Você sabia que o grau errado dos seus óculos pode causar sérios problemas como dor de cabeça, baixo rendimento no trabalho e até desinteresse na leitura? Por isso eu cuido muito bem da minha visão, aqui no Centro Ótico Rossano Quadros, as melhores marcas, os melhores produtos e o profissionalismo de quem realmente entende. As bicicletas nas calçadas de Itapes são há muito tempo um problema para a população tapense, principalmente para quem circula no centro da cidade. Durante o programa Lagoa Meio Dia, o problema foi debatido com a população. Em muitos lugares o estacionamento das bicicletas é colocado na calçada e não para o lado da rua. O Código de Postura de Itapes, na Lei nº 1977, sobre estacionamento de bicicletas, afirma no seu artigo 164, em seu parágrafo 1º, que o estacionamento individual de bicicletas se dará paralelamente, prestem bem atenção, paralelamente ao cordão da calçada, nunca sobre o passeio público. E é que Itapes que a gente tem visto, principalmente nesses trechos da CIS Brasil e aqui na Flores da Cunha, como em outras partes também da cidade, é que fazem exatamente ao contrário do que está estabelecido na lei. E é permitido, mediante autorização, se dará de forma transversal, onde apenas as rodas dianteiras fiquem sobre a calçada. Qual é a sua opinião sobre essas bicicletas que estão em cima da calçada? Elas atrapalham a caminhada aqui no centro? Atrapalham, bastante. E até quando a gente está em trânsito com carros também. Carros também. Mas ela aqui, especificamente, fica pouco espaço para caminhar aqui nessa zona, principalmente no centro? Sim, principalmente no centro, né? Onde que tem mais movimentos das pessoas, né? Para estacionar, para caminhar, para ir para o comércio, atrapalha muito. Como o que está acontecendo ali, ó. Aquilo já atrapalha, olha. Caso tira o carro ali, pode acontecer até de bater.